Vamos lá então, vou gravar aqui uma partida de Marvel Snap com esse deck que eu estou estudando, um deck para incomodar muito o oponente e vamos lá. A ideia aqui é incomodar. Poderia vir aqui, esse cara se eu tivesse a Viper aqui, mas eu não tenho, então eu vou meter esse cara aqui mesmo. Se a Viper vier eu consigo jogar esse cara para lá. O zero é melhor que a minha carta aqui. Dobro os efeitos constantes aqui, isso não é bom para mim. Definitivamente não é bom para mim, mas isso aqui é. Não. Não. Vou passar o turno. Olha aí ó, botou o Ebonimal. Isso aí ó. Falso de ébano. Todas viram Hulk. Hummm, olha que delícia. Que delícia cara. Ó, a pedra que eu mandei para o deck dele. Mas né, ó, eu consegui dois Hulk ali. Vamos ver se eu vou ganhar né. Ó, a Viper está aqui ó. Eu podia mandar esse cara para lá, mas não tem como né. Eu vou só fazer o seguinte, eu vou botar esse cara aqui só. Eu vou botar aqui no Hulk. Hummm, eu vou botar esse cara aqui mesmo. E esse cara aqui eu vou deixar para talvez comer o Korg depois, esse aqui eu não posso mandar para lá. Se bem que eu... É, caramba. Beleza. Vamos ver. Uuuuh, o Xanxi me estourou meu. Não tem problema porque eu acho que eu tenho um Xanxi também. Não tem. Então vamos fazer o seguinte cara. Vamos chutar o Baldão aqui ó. E é isso que a gente pode fazer. É isso que a gente pode fazer. Ele está com um deck que me tem cheiro de Shuri. Tem cheiro de Shuri. Mas se meu Xanxi vier, nós estamos bonitão hein. Se meu Xanxi vier, nós estamos bonitão. Igual o Carnage pode entrar lá ó. Ele pode comer a Viper e o Korg. Vai ficar legal. Hummm, tem que vir meu Xanxi hein. O que que eu trouxe? Ai, me lasquei. Me lasquei. Nossa senhora, não tem como ganhar hein. Tem como. Não sei hein. Não sei. Ó, se o Xanxi vier aqui. Esse cara eu acho que ele está achando que ele vai vencer aqui ó. Eu vou estourar esses dois e vou vencer aqui. Aqui eu teria que colocar mais de 4 de poder. E eu não vou conseguir. Eu vou conseguir botar 5 de poder na real. Não, eu consigo botar 6. Mas eu vou empurrar um pra lá. Ô, caramba velho. Eu acho que eu vou... Vamos pra cima né. Vamos pra cima. Vamos pra cima. É, eu consigo botar 5 de poder mesmo. Vamos botar. Não, não consigo botar nada. Eu vou recuar. Vou perder só um cubo. Não é pra tanto. Fugir. Vamos tentar mais uma vez aqui. Ó, pelo menos eu ganhei uma. Eu tenho alguma de custo? Vocês tem. Eu acho que esse é o primeiro deck que eu tenho usando o Dr. Octopus. aqui né. Não tinha usado ele ainda. Hum, de novo essa merda cara. Beleza. Toma aí pra você. Uma pedra. Será que essa... Ah, a Cidadela do Massacre tá em... Ok. Destrói todas as cartas pra que a gente vai perdendo. Acho que eu não quero isso. Vamos lá. 3. Hummm. Hummm. Tenho que jogar aqui. O que que esse cara tá aprontando? O que que esse cara tá aprontando, velho? 4. Tá. Eu vou jogar esse aqui. Vou jogar... Esse aqui aqui. E a Viper aqui. Torcer pra ela mandar o... Esse aqui pra lá. Não vou dar ainda o Snap. Ah, mandou o Korg. Não foi bom. A Shuri, ah. Que massa o som, hein. O barulho é muito bom. O barulho é muito bom. Tá, eu tenho um Shang-Chi, hein. Só que só eu começo. Eu vou exagerar no bagulho. Eu vou avacalhar. Nossa, como? Aqui. Eu tenho chance, hein. Eu tenho que usar esse aqui no outro. Aqui. Podale. Hummm. Tá, eu tô primeiro. Então eu vou impedir esse cara de... De encher aqui com esse Nimrod aqui, ó. E é isso, meu povo. Da Snap já era. Já era. Eu sou assim. Eu não tô nem aí pro ranking. É muito desgraçado. Aí. Nossa senhora. Que absurdo. Nossa senhora. Nossa senhora. Que... Sua que eu levei. Horrível. 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 Perdi feio. Valeu. Ah, eu tô perdendo mais pra mim mesmo do que pros outros. Porque eu tô jogando muito mal. Vamos tentar mais uma. Horrível. Quanto tempo já tem aqui? Sete minutos. Tá bom. Dá pra jogar mais uma. Tchis minutos. Hummm. Hummm. Nada de bom. Tudo bem. Hummm. 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 Colossos, hein? Vai ter um destroy. Oh, rapaz. Hum, eu vou ter que esquipar esse aqui, cara. Tomara que me dê uma carta melhor que a dele. Puta merda. Bom, se bem que eu não tenho quase nenhum mangonho aqui. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu querido. Vou mandar esse aqui pra você, ó, meu amigo. Um presente. Um presente dos deuses. Toma aí, ó. Um zerinho pra você, ó. No layer path dele ali, ó. Nebaui no maracutai. E agora, meu amigo, eu acho que nesse cinco aqui, ó, eu vou ser ambicioso. E vou dar snap. Eu vou jogar aqui porque eu não vai botar duas, cara, aqui agora. Não vai. Vai botar um. Vamos lá. Vamos lá. Vai botar um. Não vai botar dois. Pelo amor de Deus. Toma o que te mandaram. Pode dar retreat, meu amigo. Iron Man. E agora... O que eu vou fazer, cara? Aqui ele vai aumentar bastante. Aqui vai ir pra seis o meu. Se eu jogar o destino aqui, eu consigo cinco. Mas se eu jogar aqui, vai dez e ele vai upar aqui um pouco. Eu acho que é isso mesmo, hein. O problema é aqui, ó. Eu vou jogar o destino. E... Vamos deixar na mão do destino. Ai, tô jogando muito mal, cara. Ó, era de visto que ia fazer isso. Era visto que ia fazer isso. Mas, né? Conseguimos, né, pessoal? Conseguimos. Deixamos na mão do destino e ainda vencemos bem. Mas esse deck desse oponente não era bom. Vamos mais uma vez. Quantos tempos já temos? Dez minutos e cinquenta e nove. Que som... Que jogo maravilhoso. Que som maravilhoso. O que que tem na missão aqui? Não tem nada de missão. Bom, vamos jogar com esse chato Octopus aqui. Que eu apelidei. Olha aí, ó. Ah, tem que cortar o cabelo. Esperar dar tempo aí pra... Hum... Cara... Eu vou ter que prejudicar aqui nesse... Não comer um cu... Puta merda. Ok. Mas já bloqueei um lugar. Eu tinha que ter percebido se eu tava com a prioridade ou não. Hum... Ganhei a Shuri, hein? Hum... Então... Tome... Tome Hewfewer. Aí, ó. Tem que vir a minha... A minha amiga aquela. A Viper. Tá, é aqui, ó. Viper. Viper. Ah, mas eu vou avacalhar. Toma. Eu vou fazer ele... Essas cartas dele aqui tudo se espalharem. E é isso aí. Eu não tô nem aí. Tô jogando na... Na loucura. Hum... Wolverine. Venom... Comeu o Wolverine. Wolverine vai pra onde? Vai pra lá. Ok. Aí... Explode os dois. Completou lá. 110. Oh! Lá eu ganhei. Lá eu ganho. Uhum. E eu ganho assim, ó. Eu ganho assim. Esse cara eu vou mandar pra lá. Com o Shang-Chi. Eu vou ficar com... Quanto? Ele só pode jogar aqui, né? Se a prioridade tá com ele, ele vai jogar aqui. Eu vou estourar esse cara. Ele vai ficar com 7, 4. Eu vou ficar com... 4 também. Mas... Será, cara? É o que dá pra fazer, eu acho. Eu já botei esse aqui ali. Eu tenho que botar... Nossa! Nossa! Eu tenho que botar esse cara ali. Uhum. E é o que dá pra fazer. Vou na piar e já era. Vamos ver o que acontece. A Viper não veio, né? Mas aqui eu me dei bem. Aqui eu me dei bem. Hummm. Não, meu Deus. Nossa. Desgraçado. Ó. Parabéns. 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 Nossa Senhora. Vamos lá. Mais uma, cara. Eu vou ter que ganhar... Jogar várias partidas, não vou ganhar nenhuma, cara. Vamos lá. Captur Ron. Não vi qual é o slogan dele. Hummm. Hummm. Interessa, hein? Me interessa. Vai isso. Aí. Que sacanagem. Aí não, né? Não. Aí não, né? Sétimo turno e o turno acaba. Aí não, né? É isso aí que nós vamos fazer mesmo. Hum, hum, hum. Hum. Olha. Ah, ele copiou o meu Demon, né? Vai ter que ser isso aqui, ó. Pimba. Isso não pode ir. Aqui vai ganhar por 3. Aqui eu tô com 1 por 4. É isso. Quer dizer que eu não vou ganhar. Vou nem dar Snap. Snap. Ganhei. Que bobagem. Que bobagem essa partida. Limbo e AVT. Hum, hum. Tá. Vou jogar 5 partidas. Pelo menos pra se eu ganhar a próxima, eu terei ganho a maioria das partidas. E sempre com o mesmo deck, tá? Cara, não vem o combo. Ah, que eu quero com efeito constante. Ah, já veio o combo. Vamos lá. Vamos encher o saco disso. Então, já vou ter dado presente o HUD. Toma. Apresentar-se pra você. Combinho na moral. Hum, não foi bom isso, hein. Não foi bom. E vamos aproveitar bem, ó. A energia. Não gostei, hein. Cara, os efeitos. Hum. Então, vamos fazer o seguinte, ó, cara. Eu vou pegar. Eu vou forçar a barra aqui e aqui, ó. E é isso. Vou largar 10 ali porque vai forço. O que que ele jogou ali? Pega algum ruim, pega algum ruim, pega algum ruim, pega algum ruim. Nossa. Ele vai jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu vou prejudicar ele lá ou não. Porque eu acho que ele vai querer largar o... Odin aqui. Já dei snap. Aí. Pode desistir, meu amigo. Eu não venho Odin, pelo amor de Deus. Hum... Que maravilha. Maravilha não, ó. Veio pra mim, ó. Vagabundo. Vagabundo. Que merda, hein. Que merdona. Esse cara precisa ter 7 aqui. 8 aqui. Ah, é o que dá pra fazer. É o que dá pra fazer. Eu snapei ainda. É isso que dá. Ser muito autoconfiante. Não pode, gente. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Não adianta. Eu sei que eu não me importo com ranking, né. Então... Ou você pode desistir, meu amigo. Tá fazendo as contas, eu acho. Vamos ver. Ó. Ganhou. Não, ganhei. Ganhei. Ah, ganhei por causa do mistério. Uhum. Então, joguei 5. Acredito, nas minhas contas, que eu ganhei 3. Tá bom. Tá bom. Tenho que entender melhor como esse deck funciona. E é isso. Tchau.